Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ah, eu tô bom gente, mas deixa eu contar uma história pra vocês Senta que lá vem a história Fui lá na casa da mãe jantar, mas só tinha arroz e feijão Casa de pobre quando não tem mistura E a gente tá com preguiça de preparar alguma coisa Ou não tem dinheiro mesmo pra comprar, né A gente ou frita um ovo, ou frita uma salsicha Ou frita um hambúrguer E eu fui fritar um hambúrguer, fritei, ai que delícia Fritei até dois, gente do céu, tava com vontade Aí bati aquela pratada, comi os dois hambúrguer Bebi um pouco d'água, a hora que eu percebi Eu tinha esquecido o hambúrguer fora da geladeira Quando eu fui ver, fubá do céu Tava até mole o hambúrguer, assim, uma meleca Eu pensei, meu Deus, eu tenho que colocar isso na geladeira Essa mãe vê que ficou pra fora A mãe vai matar o xingar Mas na hora que eu peguei um hambúrguer mole, eu percebi que tava mais ou menos uma massinha Daí eu pensei, será que dá pra fazer coxinha com isso? Eu fiquei lombriguento, fiquei com isso na cabeça Faz duas semanas já, fubá Mas hoje eu vim aqui Matar minha lombriga e matar minha curiosidade E se Deus quiser fazer uma carreira de lombriga Na barriga dos seis também Vim tentar fazer uma coxinha de hambúrguer Tomara que dê certo Mas se não der certo eu vou comer do mesmo jeito Eu não vou perder mantimento Ai, fubá do céu Fazia a hora que eu tava com vontade Eu fiquei pensando se eu fazia Mas eu vou fazer, eu vou fazer aqui junto com vocês Seja o que Deus quiser Fela o pai que a coxinha sai Tá curioso pra saber também, fubá Se dá certo essa coxinha de hambúrguer Você já ouviu falar de coxinha de hambúrguer? Você às vezes inventa comida na sua cabeça E fica com vontade de comer também? Então sei que nem eu, fubá Você tem que se inscrever aqui Se inscreva por essas coxinhas que eu vou tentar fazer agora Quem já tá inscrito, aperta o joinha Aperte o sininho também Lembra de trazer mais gente aqui pro canal Pegar o celular da turma e escrever à força E vamos tentar fazer essa coxinha agora, fubá Tomara que saia Bom, eu já peguei aqui uns hambúrguer E deixei fora da geladeira Fora não Eu deixei fora do freezer Tava lá na geladeira Deixe descongelar na geladeira, fubá Porque se você esquecer Você não corre o perigo do seu hambúrguer virar uma carniça Porque vira, viu? Isso aqui pra juntar uma beronha campeão Antes de nós preparar a nossa coxinha Vamos preparar os ingredientes que é pra empanar a coxinha Pra nós terminar de fazer e já ir empanando Porque eu não posso deixar esperando aqui Que eu não sei o que vai acontecer Então vamos preparar já Peguei aqui uma farinha de rosca Lá da casa da mãe Vocês sabem que a mãe é patrocinadora oficial desse canal Uma farinha de rosca se amar Pra nós aprender a se amar melhor Deixa eu ver aqui o prazo de validade Ai, tá vencido, vocês acreditam? Sabia! Tava fácil demais Falei, mãe, posso pegar uma farinha de rosca? Ai, pegue ali Tá lá no canto do armário E ela saiu andando Ai, fubá do céu Por Deus do céu, ó Venceu dia 30 de julho Mas eu vou usar Tor de barriga não há de dar, fubá É lógico, se eu achasse um negócio desse vencido no mercado Eu dava um escândalo lá, né? Mas como tá aqui em casa, eu vou aproveitar Vou colocar aqui a farinha de rosca Ai, parece que é caruncho Deixa eu ver aqui Não, não é caruncho Enquanto não tiver caruncho, dá pra usar Tá cheirando gostoso ainda Quer dizer, nem tem cheiro, né? Deixa eu guardar aqui minha farinha de rosca Pegar a prisilha de pobre por aqui Que é o prendedor de roupa, né? E não há de ser nada Depois na hora de fritar A gordura mata toda a bactéria Pra ajudar o empanar também, fubá Peguei esse ovo de galinha morena Lá na casa da mãe Então eu vou quebrar aqui Uma mão só Vocês conseguem quebrar com uma mão só também, fubá? Assim, ó Tcharam! A vida inteira Nascido e criado com ovo, né? Tem que aprender alguma coisa Agora nós vamos pegar um garfo E estourar o babaluc do ovo E dar uma mexida, fubá Desfalecer bem o ovo Que é pra nós passar a coxinha aqui depois Deixa eu bater aqui bem, então Pronto Já a arte tá batida Agora nós vamos começar a fazer a nossa coxinha Pegar o hambúrguer E tirar aqui de dentro do saquinho Eu acho que só dá certo de fubá Com o hambúrguer de mercado Porque esses que a gente faz na casa O hambúrguer caseiro Que aliás eu já ensinei Que é uma receita Do hambúrguer caseiro Que vocês precisam fazer Depois de uma olhada Só que o hambúrguer caseiro Ele não vira uma massa Ele vira uma carne pura Esses do mercado É praticamente um pedacinho de carne moída E o resto é uma serragem Que eles põem por cima aqui Pra dizer que é hambúrguer Mas é bem temperado, né? Porque o cheiro é gostoso Ó, tirei aqui E vou colocar aqui nesse tapuairzinho Aqui, ó Porque eu não tenho um prato pra pôr Tá uma dificuldade aqui em casa Que a gente não acha prato E quando tem, tá sujo Vai fazer o quê, né? Eu peguei três hambúrguer, fubá Pode ser de frango Pode ser de boi De porco O importante é que seja do mercado Porque esses do mercado Eles viram um tipo de uma massa, né? Ó, e eu não tô brincando, fubá É uma massinha mesmo, ó Dá pra levar até pra escola Pra as crianças brincar de massinha e modelar Dá até pra sentar tijolo Esse que eu tô fazendo É hambúrguer de carne de frango E de carne bovina Ou seja, misturaram tudo aqui Rabo de boi Pé de boi Zóio do boi Daí depois eles põem o frango por cima Vai bico Vai unha Vai crista Vai pena Tudo que sobrou do boi e do frango Eu acho que eles fazem esse hambúrguer Vende pra gente E a gente compra, né? Que é fácil de fazer É gostoso Vai tá tão misturado aqui Que se você apertar o hambúrguer Você não sabe se é a galinha que é cacareca Ou é o boi que berra Vai fazer o quê, né? Tá aqui, ó Nos três hambúrgueres Primeiro de tudo Eu vou pegar a nossa forminha de coxinha Essa daqui eu comprei lá na loja de R$1, fubá Vocês podem comprar lá também Na massa do hambúrguer Nós não vamos pôr nada Porque, né? Já tá tudo misturado aqui Boi, frango, unha, serragem Tempero Tem de tudo aqui Não precisa se preocupar Que nós que é pobre Gostamos de praticidade, né? Então eu vou pegar o óleo aqui, fubá Colocar um pouquinho aqui na forminha Que é pra untar Pra não grudar depois Passa bem aqui com o dedo, ó O resto que sobrou Você passa na mão Dá uma engraxada na mão aqui Muito importante que você lave a mão Antes de fazer essa receita, fubá Porque o hambúrguer já vem temperado Nós não precisamos do tempero Que vem debaixo da sua unha, não Não faça feiura Então eu vou começar a fazer A nossa coxinha aqui Vamos pegar um pouquinho da massa Vamos pôr aqui na forminha Ó, põe até a boquinha da forma aqui, ó Vamos pegar a outra parte do biquinho Amassar bem Assim, ó Pera aí, não deu certo Acho que ia amassar melhor aqui Vou colocar aqui de novo Certinho Pegar o outro biquinho Amassar bem Tirar a rebarba Vamos ver se vai sair certinho aqui Aí eu acho que vai dar certo, fubá do céu Errou! Ih, parece que não tá dando liga, fubá E agora, senhor Jesus? Acho que dá um creme... Ai, tá dando errado Parece que tá um creme muito cremoso E agora, não posso perder esse hambúrguer Pois sabe o que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma colher de farinha de trigo Pra ajudar a dar liga na nossa massa Ó, uma colher pra três hambúrguer, fubá Seja o que Deus quiser Vamos amassar aqui Ai, eu não posso passar essa vergonha Eu tenho 17 tipos de lombrigo Eando pra cima lá na barriga Querendo essa coxinha Tem que sair essa coxinha hoje Tô amassando aqui, fubá Agora há de dar certo Falei tanto mal do hambúrguer do mercado Parece que foi um castigo isso Pera aí, pegar mais uma colher de farinha de trigo Colocar aqui Pra ajudar a dar liga E vou amassar Ai, meu Deus, torça pra dar certo, fubá Não fica jogando catiça na minha coxinha, não Eu juro pra vocês Que do jeito que sair eu vou comer Não vou perder, fubá Acho que vai precisar de mais uma colher Que não tá dando liga Mais uma aqui, ó E vamos mexer Ai, vai ter que dar certo Pra gente aprender a ser lombriguento, não é mesmo? Ver as coisas e imagine que é comer Pera aí, que parece que agora tá funcionando aqui Ó, ai, meu Deus, há de dar certo Acho que precisa de mais uma só, fubá Ai, vai ficar pura farinha de trigo, sabor E vou pôr aqui E vou mexer de novo Acho que agora há de dar liga Ai, não podia tá passando uma situação dessa Eu pensei que ia dar certo na primeira A sorte que já não desgrudou ali na forminha, né, fubá Que daí nós já descobrimos que não dava certo Ó, aqui, ó Tá feito, ó Agora tem que dar certo, fubá Tá uma bolota Ó, e o vão do dedo tá que é só coxinho Por isso que é importante lavar Porque numa puxada dessa aqui, ó Vem até cardo de unha junto Vamos lá, vamos tentar fazer de novo Colocar a massa aqui Agora há de dar certo Colocar o biquinho aqui pra empurrar Ai, meu Deus, há de dar certo Deixa eu ver Errou Pergunte se desgruda aí, fubá Do céu que já ficou Ai, meu Jesus Eu acho que preciso de mais uma farinha de trigo Gente, vocês estão contando coisas que eu já fiz Que eu perdi a conta Mais uma colher só E vamos dar uma alçovada Ai, caindo, gente do céu Eu tenho certeza que vocês que estão jogando com a piça Essas pessoas que dão dislike nos meus vídeos Que hoje estão achando que é a vez deles Mas eu não vou deitar Vai ter que sair essa coxinha de um jeito ou de outro Pera aí Fé no pai que a coxinha sai Gente, vá adotando com a caneta tudo certinho aí Se der certo, vocês faz Se não der certo, vocês rabiscam Sovar bem a massa Arrancar bem no vão do dedo aqui Agora o que eu vou fazer Eu vou lavar essas forminhas, fubá Untar de novo Pra gente começar a fazer do zero Espera aí Pronto, lavadinho e untadinho Como se tivesse comprado da loja Agora a de dar certo É bom que já tem uma descansada na massa também Vou colocar a massa aqui de novo Agora parece que tá dando Apertar bem aqui com a outra E apertar mesmo Pra tirar tudo o excesso Tirar o copinho Nossa senhora Meu canal não chama fubá Se eu não fizer uma coxinha hoje Pelo menos uma Por esse trovão que deu lá fora agora Quer ver? Aí, já consegui fazer um copinho aqui Você vai ver que eu vou fazer fubá A primeira parte tá feita Não vou deitar fubá Eu vou fazer E de recheio Eu vou colocar queijo Porque nós gostamos de ver a coisa esticando depois Fazer uma trouxinha de queijo Vou pôr aqui dentro Do buraquinho que eu fiz E eu peguei lá na manhã Um gainho de manjerona Ai, manjerona triste Mas é que eu peguei cedo E já é a tarde agora Vou pegar dois gainho de manjerona Vou pôr aqui também De recheio Pra dar um tipo de saborzinho Vou colocar mais um pouco de massa aqui Fubá Que é pra ajudar a fechar agora Que agora é que é o pulo do gato Se eu conseguir fechar Essa aqui eu conseguir fazer uma coxinha Eu hei de fechar Vocês torcem aí fubá Vai fazer o torcido agora pra fechar Não fique desejando a minha caveira Pera aí Vê se fecha agora aqui Tirar o excesso Ai, meu Deus Tá quase saindo Ai, fubá do céu Tá saindo uma coxinha daqui Ai, saiu Só arrumar cabão agora aqui Ai, vocês anotaram Com a descuinha de farinha Eu coloquei Nem lembro mais da alegria Ai, saiu uma coxinha Fubá do céu Mas vamos empanar essa aqui Urgente Às pressa Antes que desfaça A coxinha nossa Olha Tcharam Deixa eu passar aqui Na farinha de rosca Passar bem passado Ai, fubá do céu Que alegria Um ano pra fazer uma coxinha Mas saiu Passar no ovo aqui também Passar no ovo com o garfo Pra não grudar na minha mão Senão vira uma lembeca Ai, já quase destruí a coxinha com o garfo E voltar na farinha de rosca aqui Ai, não tô acreditando Vá anotando a receita, fubá Vá anotando Ai, que alegria E pronto Saiu a primeira coxinha Fubá do céu Quero ver fazer outra agora Bom, vamos tentar outra de novo Pegar a massa aqui Colocar dentro Com fé Com piedade Com esperança Cavocar o buraquinho aqui Eu acho que na verdade Fubá A gente precisa ter jeitinho Mais amor que fomice da gente A vontade de comer logo Não deixa já ter jeitinho Olha Fiz na hora o buraquinho agora Só que isso aqui Eu vou colocar manjerona primeiro Pegar duas foinhas de manjerona E acho que essa foinha aqui Que vai dar um saborzinho Por aqui dentro do buraco Olha lá E enfiar o pedacinho de mussarela lá também Fazer bem uma trouxinha Bem apertadinha Pra caber aqui Por a tampinha Pra nós ver, fubá Ai, não acredito Eu tô fazendo outra já Eu vou tirar a rebarba Com excesso E agora eu vou sair daqui, Jesus Ai, meu Deus Pergunte se sai Ah, não, tá saindo Ai, saiu, fubá do céu Ai, tremedeira minha Tem que parar de ir no bar urgente Já correr e empanar Antes que aconteça alguma coisa Passe na farinha de rosca Ai, não acredito Que tá saindo outra Vou pôr no ovo Jogar na farinha de rosca De novo Tcharam Mais uma coxinha Fubá do céu Deus parabéns pra mim Será que não consegue Fazer a mão fubá uma? Deixa eu tentar aqui Vai que na mão é mais fácil, né? E a gente sofrendo aqui Com a modernidade Fazer assim, ó Uma massinha Nem sei se é assim Que faz coxinha, gente do céu Se tiver alguma coxinheira aí Você me corrija depois Pegar os galhinhos de arruda Arruda não é Manjerona Arruda Não tá fazendo simpatia? Pegar o pedaço de mussarela Por aqui Ai, esse pedaço de queijo Tá muito grande Pera aí Hum Agora isso aqui dá E fechar Vamos ver se fecha Ai, meu Deus Faça que agora Já coloquei aqui o recheio Ai, parece que na mão Sai também, fubá Também, né? Eu já tô praticamente Formado em fazer coxinha Já dá pra eu trabalhar De coxinheiro já Ai, que bonitinha Que tá saindo Olha Olha lá, ó Bem gordinha Deixa eu passar aqui na farinha Já jogar pro ovo aqui Devolver urgente Pra farinha Tcharam Olha que coxinha Não tá mais bonita do mundo, né? Tem que arrumar certinho Pera aí Não dá pra falar tcharam ainda Tcharam Ai, que bonitinha, fubá Já vou colocar junto com as outras aqui Olha, sobrou mais um pouco Dá pra fazer mais uma coxinha ainda Essa receita rende quatro coxinhas Se você tiver quatro bocas Na sua casa pra comer É três hambúrgueres E a farinha eu acho que vocês anotaram, né? Que eu não lembro Ai, essa vai ficar mais bonitinha ainda Olha, fubá Mais uma coxinha Quer ver que bonitinho? Ó, aqui, ó Quatro coxinhas Ninguém fala que eu sofri pra fazer Só vocês que viram Agora é a parte mais importante da nossa coxinha Fritar Será que vai dar certo fritar isso, fubá do céu? Porém, vamos tentar junto Eu vou levar vocês lá pra cozinha agora Vamos fritar isso aqui pra lá e ver Bom, vamos ligar o fogo aqui, então Deixar esquentar a gordura, fubá Eu nunca sei quanto tempo que tem que deixar esquentar Mas vamos deixar aqui Ó, a hora que tiver quente Já coloca a coxinha Pronto, já tá quente, fubá Vou fritar primeiro as coxinhas que eu fiz na forminha Vou colocar aqui Aí você já pula na minha mão Vou colocar a outra também Vou deitar elas agora Olha lá que belezinha, fubá Tá fritando já Ai, já tô com água na boca antes de fritar Tô fritando no fogo médio aqui Pra ter certeza que vai fritar tudo por dentro Não quero saber de coxinha cru por dentro, não Minha vontade é pegar pra comer agora Do jeito que tá aqui Pronto, acho que já fritou Deixa eu tirar aqui, então Ó, fubá A primeira que eu fiz Vazou um pouquinho do queijo, ó Eu era um marieiro de primeira viagem Tô colocando aqui, ó Pra ele sair na gordura Ó, essa aqui tá bem bonitinha, ó Vou colocar aqui pra arrancar a gordura também E vou pegar as que eu fiz na mão agora Tomara que não estoure Colocar aqui Ai, meu Deus, quase pulou em mim Deitar elas aqui Tá fritando já Olha que belezinha Uma vez, fubá Eu fui fritar a batatinha A hora que eu coloquei a batatinha na panela Eu esqueci que a gordura tava quente Arrumei com a mão assim Mas saí pulando que não saci na casa Ai, que dor que eu passei E vamos deixar fritando aqui Ai, fubá do céu As duas que eu fiz com a mão O queijo saiu pra fora Olha lá pra vocês verem Parece um zóio Eu tenho que deixar fritar assim agora Pronto, já fritou Já aditapou a coxinha Saiu um pouquinho do queijo pra fora Mas não tem problema, fubá Vou comer Olha que bonita Tcharam Pois eu fiz as tais da coxinha Fubá do céu Olha que belezinha Na verdade eu tô mostrando a parte bonita pra vocês Porque essas duas aqui que eu fiz na forminha Não estourou Ficou assim, normal Essa aqui até saiu um queijinho pra fora Mas a que eu fiz na mão Olha o queijo que aconteceu Mas não tem problema, né Eu não vou perder por causa disso Tá um cheiro maravilhoso Ai, eu vou comer então Vou pegar primeiro, fubá Essa daqui que escapou um queijinho Que eu já pego direto com a boca do queijo aqui Colocar um pouco de ketchup também Pra não dizer Olha que belezinha, fubá do céu E deixa eu bordei aqui junto com vocês Para ver se tá gostoso Tomara que não queima a boca Pera aí Hum, que delícia Fubá do céu Que delícia deliciosa Hum, eu não imaginava que ia ficar tão gostoso assim Ai, vou colocar até o mostarda aqui Porque eu gosto de mostarda também Olha que bonito que tá por dentro Hum, ó Que delícia Olha, tem mais umas três pra comer ainda Hum, ai gostoso, fubá Fica diferente Mas um diferente gostoso Nossa, que delícia Ai, não acredito que eu consegui fazer essa coxinha Hum, que gostoso, que delícia Vou morder essa daqui, fubá Que não saiu queijo Pra ver se nós achamos queijo aqui dentro Colocar o ketchup também Hum, olha isso daqui Que delícia Que delícia, fubá do céu Hum, ai gostoso Eu tenho certeza que vocês estão com vontade Que deu água na boca de vocês Ai, que delícia, ó Olha, pelo menos uma vez na vida Você tem que fazer, fubá do céu Ficou bem temperadinho Também o hambúrguer já tem de tudo É a última mordida pra eu terminar esse vídeo Hum, tem queijo aqui dentro ainda Fubá, faça na sua casa Você vai adorar Foi na tentativa e erro aqui Junto com vocês Na fé na esperança Teve gente que jogou gatinho E vai, eu sei que a maioria de vocês Torceu pra mim E conseguiu fazer a tarde da coxinha Fubá do céu Vou terminar de comer aqui Só pra não dizer Hum, faça na sua casa Não vai ver na vida Você tem que sentir sabor É muito gostoso Olha, já peguei de novo aqui Vou comer só esse queijo Que escapou Hum, meu Deus do céu Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu espero que você tenha pegou Uma carreta de lombrinho Eu tenho certeza que você pegou fubá Porque não é possível Se você não pegou Sinta o cheirinho aqui, ó Faça no fim de semana Pra turma aí da sua casa comer Que eles vão adorar Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de vídeo Tá cheio de um monte de coisa Pra vocês verem Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês começarem a maratonar O final de semana já E sorria bastante, fubá Aproveita esse final de semana Faça alguma coisa que vocês gostam muito Eu não tô falando limpar a casa, não Faça alguma coisa bem legal aí Pra você poder sorrir Eu gosto de ver vocês tudo feliz, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo